Olá, o meu nome é Gonçalo Mota, sou um dos fundadores desta empresa, junto com os meus sócios, a Helena e o Luís, fundámos esta empresa em 2006, quando iniciámos um projeto de investigação e desenvolvimento do cultivo de uma microalga, em concreto a microalga hematococcus pluvialis. Tivemos que superar inúmeros e grandes obstáculos até lograrmos construir esta unidade de produção aqui nos Açores, com tecnologia de ponta no cultivo de microalgas e de propriedade intelectual nossa, baseado no registro de duas patentes. Estamos localizados no arquipélago dos Açores, um local de beleza ponta, natureza virgem, sem poluição, onde estas microalgas se desenvolvem facilmente e esta é mesmo uma estirpe local da hematococcus pluvialis. Nesta sala estamos em condições de estrelidade, garantimos a pureza deste cultivo. O ciclo de vida desta microalga é muito interessante. Inicia-se numa primeira fase de cor verde, rica em clorofila, e que depois se converte em vermelho, quando a clorofila se converte em astaxantina. Quando a célula é rica em astaxantina, é o momento em que fazemos a colheita. A astaxantina é o antioxidante mais potente que a humanidade conhece. É 6.000 vezes, repito, 6.000 vezes mais potente que a vitamina C e tem múltiplas propriedades. Posso assegurar-vos que é uma substância fantástica. A astaxantina é um excelente anti-inflamatório natural e contribui para a preservação das articulações e, inclusivamente, para a redução das dores articulares. A astaxantina reduz a viabilidade das células cancerígenas. A astaxantina contribui para reforçar o sistema imunitário das pessoas. A astaxantina contribui fortemente para acelerar a recuperação do exercício ou do esforço físico. A astaxantina contribui para a saúde cerebral e cognitiva e previne as demências. A astaxantina contribui para o controle glicémico e para a prevenção do diabetes. A astaxantina contribui fortemente para a proteção do sistema cardiovascular e também no controle dos níveis de colesterol e da tensão arterial. A astaxantina tem uma pronunciada ação anti-envelhecimento. A astaxantina aumenta a elasticidade da pele e reduz as rugas. A astaxantina contribui para prevenir e tratar a degeneracência macular. A astaxantina contribui para a redução do cansaço e aumento da vitalidade e da energia. Todos estes benefícios e outros que não mencionei estão comprovados em estudos e ensaios clínicos feitos com humanos que estão todos publicados e podem facilmente ser consultados no site PubMed. A Algecel comercializa um suplemento alimentar sob a marca Azora, em unidades com 30 cápsulas moles e é o consumo habitual para um mês. Portanto, a toma de uma cápsula por dia. O produto deve-se tomar de forma continuada e não de forma pontual. Pode-se aumentar a dose a duas cápsulas por dia para patologias agudas daquelas que mencionei anteriormente. Azora contém a astaxantina mais biodisponível do mercado. Isto porque se encontra na forma hidrossluva, o que aumenta a absorção pelo nosso organismo para taxas próximas dos 100%. Muito obrigado e muita saúde! Legenda Adriana Zanotto